A Trobras Carimbos já anunciou no Shop Tour há algum tempo atrás? Foi um tremendo sucesso, não é verdade, Cristina? Foi mesmo. Então eles resolveram dar uma pausazinha e retomar agora para repetir a dose, viu? Para você que é tacadista, que tem uma papelaria, para pessoa física também vocês vêm, não é? Qualquer pessoa, só dá uma ligadinha e nós estamos aqui à disposição. Eles são representantes oficiais da Trodat, que é uma empresa austríaca e que fabrica esses carimbos que você já deve ter visto em algum lugar, deve estar louco para comprar. Então você já sabe que aqui tem, olha, tem essas canetas que são ótimas para você que quer presentear, um brinde para a empresa e muito bacana, né? Porque vai nessa embalagem, olha, você presenteia de bom gosto, tá? Olha que bonito. Tem esses outros também para você escolher, para o seu escritório particular, para o seu escritório mesmo na empresa onde você trabalha, carimbo para banco, para cartório, tem assim tipo chaveirinho. Dá só uma olhada como fica a impressão, ó. Vou colocar aqui, olha que perfeito. Tem o ok também. Opa, o ok, fiz errado? Tinha tirado. Espera aqui, tira para a minha tampinha, que eu já vou mostrar para o pessoal, olha, a data. Agora sim, ela tirou a tampinha. Tem o ok, quer dizer, é muito interessante isso aqui, viu? Inclusive, é bom que você compre, né, esse tipo de produto, sempre de alguém que tem representação oficial. Por quê? Porque vocês não garantiam, não é? Isso. E o atendimento, é legal, né? Só dar uma ligadinha, a gente está aqui à disposição, entrega sem... Não cobramos taxa de entrega para todo o Brasil. Para o Brasil todo, sem cobrar taxa de entrega. Então, olha, vale a pena, está chegando o Natal, você que tem uma empresa, não é? Quer oferecer brinde? Vale a pena. E se você quiser visitar a feira escolar, eles vão estar presentes em setembro, que dia mesmo, Cristina? De 15 a 18 de setembro. De 15 a 18 de setembro, lá na EMB. Você pode dar uma passadinha aqui e pedir o convite que eles vão oferecer para você gratuitamente. Não precisa comprar nada, tá? Eles vão oferecer, porque como eles são representantes oficiais da Trônat, eles podem oferecer para você este convite, tá? Eles esperam por você, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 6 da tarde, na Rua Doutor Samuel Porto, 351 Sala 13, que fica a 50 metros de que metrô? Do metrô Saúde. Fala o telefone para a gente. 5 5 8 4 8 9 9 1. Trobras Carimbo. Vale a pena você conhecer, vale a pena você presentear e ter aí na sua papelaria para revender. Vale a pena você assistir.